Música 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 Eu tinha um álcool no Banesta, perfeito? Música Desculpe Música Música Pronto, pronto. Alô? Alô? Pode ser... Desse porcaria, fala o nome, ok? Não, não, não Quer produzir vetorão Ok, pedindo para reproduzir música Olha aqui Ale que eu vou ler Você vaiigmatizar Enquanto a finalidade Que seu local É um monte de banho É um monte de banho Vamos lá É um monte de banho Para passar o bão Não, não vai olhar É assim Pronto? Oi, doutor Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, Eze Glauber. Você está podendo fazer a consulta remota? Estou. Há muito tempo.